O triunfo de hoje, e para quem está Palmeiras, que está com o Paribarcadores? Sim, como viste o partido, como te sentiste hoje? E quando saiu o partido que haviam planteado, como viste? O que seria o partido que vai acontecer? No primeiro tempo, um jogo bem acirrado, conseguimos em alguns momentos suportar a pressão, e num contra-ataque, numa boa roubada do Gabriel Menino, conseguimos fazer o gol com o Luiz. No segundo tempo já ficou mais aberto, depois da expulsão também, consegui fazer um gol bonito, e depois tivemos a oportunidade também de estar fazendo o terceiro, e lamentar também, o Pedro, acho que foi claro, porém temos que enfatizar e valorizar a vitória. Bom dia, consulta, mais que nada, como se prepara para o campeonato da Copa? Foi um debut que lhes parecia duro, porque o Tigre atacava bastante, mas para mim, será que o partido foi eficaz? E por isso, como se prepara para o campeonato da Copa? Sim, sim, jogadores ali na frente, jogadores rápidos, que também estavam criando bastante dificuldade, porém não conseguiram finalizar tão bem, e a gente conversou isso em intervalo, para estar ajustando essa marcação, para não ter tanta liberdade, e lá na frente conseguimos sim ser objetivo, e até com mais chances de fazer mais do que dois gols. Então foi importante também, a gente estar ligado, concentrado, e aproveitar as oportunidades que era fazer os gols. Mais perguntas para o William? Não? Mira, graças. Graças, boa noite. O coordenador? Como não saiu o partido desde os planteados, porque o Tigre parecia um equipe duro, mas facilmente se puder chegar aos dois gols. Como saiu o partido? Era um jogo duro, né? Mas nós tínhamos um controle mesmo com o Tigre atacando bastante, tendo espaço para atacar. Em momento algum eu tive uma grande defesa do meu goleiro, do meu goleiro, porque eu tive uma participação efetiva ali no grupo do jogo. Foi sinal que nós tínhamos um controle territorial. O time chegava, mas chegava a finalização de fora da área, não chegava contundente. Então, obviamente, é uma situação criada que nós sabemos que seria dessa forma. Se ele chegar muito dentro da área é muito perigoso, mas de fora da área não teria muito problema. Tivemos um controle sobre o número 10, que é um jogador que faz a bola chegar e faz a bola andar. A velocidade que tem o número 7, né? O Daninho, que joga pela direita, o Daninho é muito veloz. O Daninho puxava um facão, que ia jogar com um atacante de lado por dentro, puxando para poder entrar no facão os jogadores de lá de campo. Então, nós tínhamos um controle. Acho que foi uma partida em que o Palmeiras sabia exatamente que o time poderia fazer. Nós trabalhamos, recentemente, a paz viática em tudo aquilo que o time poderia fazer. Só uma coisa que eu não gostei muito foi a entrada de bola muito do lado esquerdo dele, direito nosso, com o zagueiro encontrando o jogador que joga do lado do campo dele ali, é uma situação muito fácil. Aí, as forças são perigosas, mas nós gostamos do controle do jogo. Boa noite. Aqui na Argentina estamos acostumbrados a ver a Felipe I jogando na metade da cancha. Hoje, chegou na Saga Central a perguntar-lhe por que e se vai sair quando aí. Ele está jogando, é porque aqui na Argentina vocês não sabem, nem podem saber, né? Ele está jogando toda a competição de zagueiro. Todo ano ele está de zagueiro. Eu entendo que o Felipe Melden é mais de um garoto, tem uma idade avançada, e o meu campo já é um espaço para correr, já é um maior para ele, um desgaste maior. Ele tomava muita tarjeta amarela, a maridinha aí, o cartão amarela, o cartão vermelho, em função do desgaste físico. Ele pegava um bote aqui, outro aqui, outro aqui, aí cansava e tomava uma amarela e seguida vermelha. De Saga fica mais tranquilo, mais bem o jogo, economiza a parte física. Aí, quando o meu Ramírez saiu, eu voltei com ele para fazer praticamente três, para dar uma fechada e sair no contragolpa. Mas ele vai jogar de zagueiro, assim. Mandar live, buenas noches. Queria saber se vocês vão ir passo a passo nesta Copa ou se consideram candidatos. E dos equipos argentinos, a quem considera candidato a ganhar a Copa? Aqui sempre é um jogo difícil, né? Queria saber que é contra um jogo difícil. Sempre tem Rio e tem Boca do nosso jogo. A Argentina é tão acostumada a chegar. Então, a Palmeiras é um ou dois candidatos, mas ser um dos candidatos. Mas até ganhar, tem muita coisa para acontecer. Uma finalidade é equipes muito fortes, né? E a Argentina sempre foi muito forte na Copa de Vendadores, né? Quando o Rio e o Boca tem uma Copa de Vendadores em cada meia dentro, porque eles estão acostumados a ganhar. Mas nós estamos preparados, né? Não fizemos aquela partida fantástica. Primeira partida, alguns jogadores jovens. Gabriel, o menino lateral, a primeira vez que joga uma competição internacional. Então, sente um pouquinho. Mas eu gostei dele aqui. Quando ele lê, Paulo, queria que você falasse um pouco da importância de abrir a nossa Libertadores com uma habitória fora de casa. Você tem agora uma sequência de hoje, praticamente quarta e domingo, por um tempo. Você pensa em algum momento para segurar algum tipo de escalação para segurar a polícia dos jogadores? Eu já falei com vocês que essa coisa vai acontecendo pouco a pouco, né? Então, vamos ver agora como é que eles vão estar aí. Na viagem nós temos de conflitar, quer dizer, a gente vai poder descansar um pouco mais. Mas o jogo é daqui a dois dias, né? Sábado, né? Então, eu vou olhar para os jogadores, vou ver aquilo que eu posso fazer. Mas sempre mantendo uma base. A base tem que ser mantida. Vamos trocar um outro jogador que sentiu um pouco de lesão, o Ramírez saiu com uma pancada no calcânio. Então, de repente, um jogador vale a pena de preservar para ter essa feira, né? Então, a gente vai pensar isso com o não. Mas é uma coisa que a gente vai... Vai chegar na revisão lá, quando for fazer a revisão médica dos jogadores e a reapresentação, a gente vai analisar para fazer. Excelente. Não é fora de casa. Vai ser difícil, né? Porque é difícil, né? Eu coloquei o time muitas vezes, né? Vi muito tempo dele. Se ele jogasse o que não jogou o... La Ronda? La Ronda. La Ronda. La Ronda seria uma preocupação maior, porque ele prepara muito a bola para os meias. É um jogador que preocupa muito os zagueiros. É um jogador que sai da frente e vem fazer a bola para os jogadores de meio campo. Então, ele não jogar foi uma coisa que ajudou bastante, porque mudou a característica do time. Porque eles trocavam a bola entre o zagueiro e a bola do goleiro. O goleiro esticava aquela bola a London. É... La Ronda. A La Ronda disputava, eles desenfostavam e os da frente passavam no patrão. Então, eles treinam... Eu treinei isso. Só que aí ele não jogou. Nós fomos tão mais... É... Com uma marcação melhor... É... Na frente. Tirem essa jogada que é uma jogada que eu gosto deles. Sobre a tua escalação, você jogou hoje com o Dudu, mas com o armador, abrindo espaço para o Rony. Essa é a última escalação. É uma escalação para a característica desse jogo? Ou como você pensa em manter isso? Eu acho que o Dudu por dentro tem que... É... É... Começar a olhar isso aí. Porque eu tenho o Rony que joga bem pelo lado. Eu tenho o Beron. Eu tenho o Luan que está chegando também, um jogador que é jovem. E... O Dudu jogando por dentro, ele pega bastante vezes a bola. E aí torna ele mais... Dentro do jogo. Do lado do campo, ele... A bola tem que chegar para ele. E ali não. Ali ele está sempre as pessoas buscando ele para poder achá-lo. E achando ele de frente. Virar e encontrar a zaga. É um jogador que vai preocupar. Eu acho que é uma situação boa. Desde que eu tenha dois lados que consigam fazer a volta até o final. O Rony faz. O Willian não é tão bem. Porque não é... Não é a característica dele. Mas... A gente vai encontrar devagarinho. Mas tu assombou isso aí. É... Manderei... Permita perguntar de novo. O que que não te agradou? Porque agora a gente está no Brasil. Apesar da vitória. Não sei se tem algumas coisas que precisa ter. É... Deixa eu falar uma coisa. Não é uma vitória. Você perguntar... O que não agradou? Não é... Não é que eu não agradou. Não é que eu não agradou. É corrigir. É... Porque... de bola que eles tiveram ali do lado esquerdo, o asnagueiro conseguia achar sempre o jogador de lado, fugindo do lateral do Gabriel Menino, e pegava essa bola e virava ela de frente ali, ele finalizou uma porção de vezes ali, então isso é uma coisa que eu percebi que eu tenho que conversar, porque não pode acontecer, o lugar é sair pra dentro, tem que ter alguém, tem que encostar alguém ali, o Gabriel acompanhar o jogador de meio, mas essa é uma coisa que a gente vai corrigindo. E o time, praticamente, hoje não reclamou, você não bateu boca com o juiz, você teve um trabalho específico, você teve uma conversa com eles, não é trapinha? Não adianta bater boca com o juiz, o Gustavo chegou pra mim, fala, a bandeira que foi pênalti, mas ele vai mudar, se eu falar por ele, ele deve ser expulso de campo, ele falou alguma coisa, então, a característica da liberadora, os hábitos são diferentes, o jogo é mais corrido, até que é negócio de faltinha toda hora, faltinha toda hora, se jogar, se jogar, faltinha, não, é bater e levantar, bater e levantar, e não falar com o hábito, não tem que provocar o hábito, certo? Não tem que falar com o hábito, tem que passar o hábito pra apitar o jogo, até porque nós não dominamos o espanhol, o nosso é o país sul-americano que fala, português somos nós, então fica meio difícil manter o diálogo com o hábito, né? Mesmo que eu tenha o Gustavo, eu tenho o Ipinho que fala, mas eu acho que é o hábito tranquilo, apitar o jogo, eu vou aprender o diálogo. Resume pra mim uma palavra, o gol do Luiz Adriano, o gol do Santia, se há habilidades, se gostou da bolaça. Ele tem essa característica de dar sua chapada na bola, é uma característica dele, ele por mim já entra de chapa, é um gol bonito. Quem faz também muito bem isso é o Scarpa, o Scarpa mais pelo lado esquerdo, ele puxa, para o lado esquerdo, ele puxa para a cabaleta e faz. O do Ipinho também foi muito parecido com o do Adriano, só com o pé esquino, tirando a bola do goleiro. Mas nós treinamos bastante isso aí. Nós treinamos finalização ao final do treinamento, 15, 20 minutos, os jogadores tirando o goleiro de chapa, o ator de batida cruzada, sempre reflexo de treinamento. Nós temos treinado, mas estamos a sair. Boa tarde, boa noite, para o ruido de Tigre. Com que ideia vinha a enfrentar a Tigre? Como pensava que ia jogar Tigre? E como jogou? Nós pensávamos que o La Ronda é uma coisa, sem o La Ronda é uma outra diferente. Com certeza eles tiveram, sim, um prejuízo com o La Ronda não jogando. Porque ele é um jogador que preocupa a defesa adversária, é um jogador alto, que consegue ganhar todas as bolas, que o goleiro faz um passe longo para ele e prepara para ele. Ele não jogar foi uma coisa que o La Ronda com certeza teve um prejuízo disso aí. E, com isso, nós tivemos aí cinco jogos de futebol, de mais toque, de mais jogada, não aquela bola viajando do La Ronda, porque nós estávamos preparados para isso. Nós treinamos isso aí. Mas, com certeza, seria aquele goleiro. Obrigado, James. Obrigado.